E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física Fiquem ligadinhos aí no vídeo que vai ter muita coisa legal nessa aula E nessa aula então pessoal, pra gente finalizar os nossos movimentos da capoeira A gente vai fazer então um apanhado geral dos movimentos que a gente viu da capoeira Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer a ginga Movimentos de defesa de ataque e de contra-ataque, tudo em uma situação Então eu vou brincar de capoeira, vou lutar a capoeira pra que vocês observem E aí vocês possam também imitar em casa, porque o objetivo dessa aula é vocês aprenderem os movimentos Além de com isso desenvolver então a coordenação motora, desenvolver força física Equilíbrio principalmente, porque precisa de muito equilíbrio pra fazer a capoeira E vocês aprenderem os movimentos Tranquilo pessoal, então fica ligadinho aqui na aula Que a gente vai fazer mais essa aula de capoeira Pra gente finalizar então a capoeira em si Tranquilo pessoal? E então pessoal, pra essa aula a gente vai fazer os movimentos combinados da capoeira Eu estou aqui fazendo um exemplo de movimentos que a gente pode estar fazendo com a ginga Também movimentos de defesa e ataque Mas vocês podem estar utilizando qualquer movimento que vocês tenham aprendido e praticado na última aula Tranquilo pessoal? Eu utilizei aqui o movimento da ginga E também um movimento de ataque Um movimento de defesa E um movimento de contra-ataque Certo? Vocês podem estar repetindo então os movimentos que eu fiz Ou também implementando mais movimentos que a gente viu na última aula Pra isso eu vou deixar aqui também O link pra vocês relembrarem a última aula Pra que vocês possam ver mais movimentos que vocês possam estar fazendo junto Tranquilo pessoal? Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto